Gente, saí do meu banho, tô me arrumando que eu vou sair, meu cabelo já está secando aqui, e olha só isso aqui, gente, olha esse batom. Eu usei isso aqui há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, quando eu era adolescente, ainda continuo sendo. Gente, isso aqui é tudo de bom, você entendeu? Olha só, tem duas cores, ó, uma cor de rosa e uma vermelhinha, vou passar o vermelho, que é a cor da paixão. Ah, você passa com o dedo mesmo, ó, se você tiver um pincelzinho, você passa, como eu não tenho, ah. Gente, o gostinho, o cheirinho, o cheirinho de morango, hum, ai, que delícia, gente. Ó, se você quer adquirir esse batonzinho, formato de morango, é só você clicar no link aí embaixo, ó. Você pode comprar pra dar de presente. Bem baratinho, tá? O frete é grátis e tem garantia Quag. Hum, adorei. Hum, delícia. Hum, delícia.